O canal Roberto Lira Repórter Ação Ceará no YouTube. Nós estamos de volta no final da tarde, desta quarta-feira, 22 de abril de 2020, aqui nas proximidades da parede do Sacradouro do gigante Açú de Araras, aqui em Varjota. Nós estamos aqui em uma pequena parede de concreto, onde vocês podem ver, que está transbordando aqui, nesta parede. Ontem à noite, quando nós estivemos aqui fazendo outro vídeo, estava faltando apenas... Grande abraço, Fernando Mesquita. Ontem estava faltando um dedo para transbordar como está transbordando, ontem à noite. Quando foi hoje de manhã, a gente já verificou, é transbordando. Aumentando, está transbordando bastante. Vamos ver aqui, para a gente mostrar melhor. Veja só. Olha que som bonito, não é não, meu amigo? Som muito legal, este som da água, que é muito mais bonito do que qualquer voz, né? Olha só. Vale a pena ouvir este som. Estou fazendo aqui, este vídeo, com o apoio do pessoal do Sobralense. Novamente, vem o Arpa Jota. E olha só, chuva para ali, viu? Mais chuvas para a nossa região. Olha só que legal. Estou fazendo aqui com o apoio do técnico, do pessoal do Sobralense, Gleison Torres. E deixando claro para vocês, pessoal, informando que o nosso canal, Roberto Lira Repórter Ação Ceará no YouTube, nós pegamos os dados oficiais do DENOX e fizemos um cálculo sobre o volume de ontem com o volume de hoje. E esse cálculo permite nós termos uma conclusão que estes oito centímetros de água que aumentou no Açú de Araras de ontem para hoje, representa oito milhões e novecentos, oito milhões e noventa mil metros cúbicos de água. A recarga que o Açú de Araras recebeu nas últimas horas. E nós vamos já mostrar a régua de medição para mostrar para vocês quanto está faltando na régua para sangrar. E queremos também dizer, você que nos acompanha, que tem gostado do nosso trabalho, assine, ou seja, inscreva-se em nosso canal Roberto Lira Repórter Ação Ceará no YouTube. E a chuva está se preparando. Muita chuva. E a água continua transbordando aqui nessa pequena parede de concreto. Ela está indo em direção a outra parede de concreto que tem ali. Posteriormente vai romper essa próxima parede igual a essa que tem ali, da mesma altura dessa aqui. E após a próxima parede já será a parede final, que é a parede do Sangradouro do Açú de Araras. E nós gostaríamos de trazer uma informação. É que... Temos uma informação que as autoridades estão... Realizaram uma reunião hoje, autoridades municipais, preocupadas aí com a questão das aglomerações, coisa que está proibida pelo decreto do governo do Estado. E foi renovado recentemente o decreto. Então, gente, gostaria de comunicar a população de Varjota e também dos outros municípios que pretendem vir para assistir a Sangria do Açú de Araras quando ela acontecer, imagina-se que em breve acontecerá. Queremos informar que a recomendação das autoridades é que evite-se evitar aglomerações. Então, você de outras cidades, a nossa dica é que é importante você evitar comparecer. Você de Varjota também, graças a Deus, hoje nós temos as redes sociais, né? Pois não, amigo, que ajudam bastante nisso. Então, pense nisso. Nós, deixando bem claro que nós que fazemos imprensa, nós que fazemos a reportagem, o decreto do governo do Estado prevê que o trabalho da imprensa, o trabalho das reportagens é um trabalho que o decreto do governo do Estado não proibiu. viu? Então, nós, as reportagens, né? Os repórteres podem estar se deslocando para fazer os trabalhos desde que também evitemos, né? É nos aglomerar. Então, está está feita aqui essa observação, viu, gente? As autoridades municipais, você pode dar uma olhada no Facebook da Prefeitura de Varjota, houve uma reunião hoje para definir medidas para evitar aglomerações no açude Araras a respeito da possível sangria. e muita chuva já oracular e aí nós acreditamos que traga mais águas para o açude Paulo Sarazate ou Araras aqui na região Varjota e cidades vizinhas. Vamos tentar mostrar para vocês a régua de medição. vejam só meus amigos estamos aqui na parede do sangrador do açude e vamos mostrar agora a chuva que está aumentando a gente percebe realmente uma grande chuva e deve trazer mais águas para o açude Araras. Meus amigos do canal Roberto Lira Repórter Ação Ceará no Youtube estamos aqui chegando com a ajuda dos meus colegas do Sobralense vamos mostrar para vocês agora quanto está faltando aqui na régua de medição para o gigante açude Araras sangrar ele já está batendo aqui no 94 eu acredito que nós podemos dizer que já podemos dizer que está faltando 6 centímetros para sangrar agradecemos a Deus por esse trabalho pedindo a você que gosta do nosso trabalho inscreva-se em nosso canal nos dê essa força e também assine o nosso abaixo assinado por imposto menor em alimentos e medicamentos nem que precise aumentar na bebida e no cigarro abaixo assinado o link está na descrição do nosso vídeo e temos o apoio de Paulino K Mercadinho Barateiro Cleone Chimenez Empreendimentos Edgar Corretor de Imóveis Edgar Procópio temos também o apoio de Loja Mega Eletrolai em Vajota Guaraciaba e Croatá Funerária Popaur na parceria que deu certo temos o apoio da Assembleia de Deus Templo Central em Vajota Assembleia de Deus Templo Central em Ipú e muita chuva vindo aí Templo Central